Amiga, tá boa gata? Querida, no vídeo de hoje eu te conto as minhas maneiras, as minhas dicas pra você conseguir ter um perfume que fixa realmente. Vou te dar algumas informações maravilhosas pra você conseguir ter o seu perfume dos sonhos. Aquele dinheiro que você investiu, vai ficar cheirando durante horas, vai ter o seu cheiro no seu travesseiro, no seu cabelo, com as minhas dicas. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificação pro YouTube te avisar sempre que tiver vídeo novo aqui no canal e já clica no gostei no começo do vídeo. pra você não esquecer no final. Bora? Então, vamos lá com as minhas dicas. A primeira dica é escolha uma família olfativa que fixe. Por quê? A família olfativa do perfume, nada mais, é que o cheirinho dele. Cheirinhos gourmand, amadeirados, chipre e orientais, eles tendem a fixar mais. As essências deles são mais concentradas, são mais fortes, os cheiros são mais, sabe, densos e intensos. Então, eles tendem a adorar mais. Diferente dos perfumes florais e dos perfumes cítricos, que as essências deles são mais delicadas, mais suaves, eles tendem a fixar menos, tá bom? Dica número 2. Pele hidratada. Meu amor, se você passa o perfume sem passar o hidratante antes, confie em mim que sua pele não vai segurar nem metade do que ela deveria segurar. Se sua pele estiver hidratada, ah, já é outra história, o perfume fixa muito mais na pele. E uma dica que eu te dou é, passe vaselina. Sabe aquele potinho que vende na farmácia? Passe essa vaselina nas áreas quentes do corpo, aonde você vai borrifar o perfume. Isso ajuda a fixar muito. Essa dica é mara pra você aí que quer o perfume por horas na sua pele, tá bom? Número 3. As colônias e o eu de toalete, eles tendem a ser mais fraquinhos. Consequentemente, não vão fixar tanto na sua pele. Diferentemente do eu de parfum. É uma característica dos perfumes que fixam, que tem muito mais essência na composição e que grudam muito mais na pele, entende? Se você quiser um perfume que fixe de verdade, use o eu de parfum. Passe o seu perfume em áreas quentes do corpo. Exemplo, atrás da orelha, no colo, no pulso, atrás do joelho, na nuca, são áreas que são muito irrigadas de sangue e isso ativa muito mais o seu perfume, tá? Quarta dica, não esfregue os pulsos. Esfregar, passa o perfume e esfrega. Nunca faça isso, miga, você tá jogando o seu perfume todo fora. Você tem que aplicar e deixar secar naturalmente, tá? Não esfregue os pulsos depois dessa dica, a partir de hoje, tá bom? E a última dica é deixar o seu perfume guardado dentro da caixinha. Sim, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Eu não faço isso porque eu gosto que os meus perfumes fiquem no banheiro pra decorar ali a bancadinha do meu banheiro. Mas o certo é você guardar numa caixinha num ambiente escuro pra que o seu perfume não exale tão rapidamente quanto no ambiente úmido do banheiro, igual eu faço, tá? Mas faz no seu jeito. Se você gosta lá do seu perfume no banheiro, não tem problema nenhum. É só uma dica, tá bem? Então, meu amor, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo. Diquinhas que você só encontra aqui na Tchabu. Cola na Tchabu que você arrasa, tá bom? Já deixa aqui embaixo quais são as suas dicas pra fazer o perfume durar mais, fixar mesmo na sua pele, que eu vou adorar saber, tá? O que você faz? Me siga lá no Instagram, vou deixar aqui embaixo pra gente ficar mais juntinha. Então a Tchabu vai embora, mas a Tchabu volta, combinado? Então tá, um beijo, fiquem com Deus e a gente se vê então nos próximos vídeos. Até lá, tchau!